Hoje é dia de um santo da Igreja Católica que é muito popular aqui em Parnaíba. Ao falar de São Sebastião, já vem a memória de uma das maiores e mais importantes avenidas da cidade, bem como a Matriz, que é muito movimentada. Hoje encerram os festejos de São Sebastião e nós vamos saber mais sobre esta personalidade e da programação. Uma importante e popular avenida da cidade tem o nome do padroeiro desta matriz. São Sebastião foi soldado do exército romano e era predileto do imperador diocleciano. Conquistou o posto de comandante da guarda pretoriana. Sua conversão ao cristianismo lhe rendeu a tentativa de morte através de flechadas. Seu martírio se deve a ter sido açoitado até a morte depois de continuar evangelizando e não ter renunciado a Jesus. Nesta quinta-feira, dia 20 de janeiro, a Igreja Católica celebra seu dia. Ele que, para nós cristãos, católicos, é um exemplo e um testemunho de fé que morreu em defesa da fé cristã e que, reconhecidamente pela Igreja, é também assim tido como patrono da nossa paróquia. Aqui é a paróquia de São Sebastião que faz parte da história de Parnaíba. Como no início era chamada a Igrejinha da Avenida e também que a Avenida é dedicada a São Sebastião. E o tema da festa deste ano é São Sebastião, iluminado pela palavra de Deus, nos ensina a viver a caridade cristã. A programação da festa em comemoração e homenagem a São Sebastião contará com procissão e celebração eucarística. E aqui na Igreja Matriz de São Sebastião teremos a celebração solena às 8 horas da manhã e à tarde, a partir das 16h30, teremos início a procissão, seguindo algumas ruas aqui da nossa paróquia e a seguir teremos a celebração de encerramento, possivelmente, com o nosso bispo Dom Juarez. Então é um convite que nós fazemos a todos aqueles que são devotos de São Sebastião a participar presencialmente, quem pode, mas estamos vivendo ainda a pandemia, a viver também essa experiência de fé por meio das mídias sociais, acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube da paróquia de São Sebastião. É tradição popular da Igreja Católica que no dia de São Sebastião chova, mesmo que pouco, prenúncio de bom inverno. São Sebastião é modelo de fidelidade e confiança em Jesus. Então que nós possamos, assim como São Sebastião, viver os valores da fé, buscar seguir a Jesus Cristo em tempos diferentes, mas que muitas vezes nós somos testados, provados e muitas vezes martirizados. possamos fazer essa experiência da fé em Jesus Cristo a partir do testemunho do mártir São Sebastião. Amém. Amém.